Um homem de 54 anos foi encontrado morto dentro de uma casa localizada no bairro São Carlos, na zona norte de Aracaju. A vítima estava ausente há quatro dias. Douglas Magalhães havia desaparecido há quatro dias. Douglas Magalhães tem os detalhes. Olho no olho, bronca na tela. No início da noite desta quinta-feira, policiais do 8º Batalhão foram acionados para virem até aqui o bairro São Carlos. A informação é de que um homem estaria morto dentro de uma casa na Travessa Jerusalém. Este homem, 55 anos de idade, estava desaparecido desde o último domingo. E um mau cheiro começou a inalar na casa e as pessoas então tiveram acesso e fizeram comunicado à polícia. O pessoal do 8º Batalhão esteve no local, convocou o IML, assim também como a perícia e o DHPP para investigar o caso aqui no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, onde as investigações terão início sobre o que houve com este homem de 55 anos de idade. As investigações podem acabar ali mesmo no Instituto Médico Legal se for comprovado que foi morte natural. Por enquanto, há uma dúvida e somente o Instituto de Medicina Legal é quem vai tirar esta dúvida. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Obrigado. 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 Obrigado.